Oi, Paty, tudo bem? Então, você deve estar se perguntando por que eu tenho te colocado nesse grupo e o que eu estou fazendo aqui no vídeo. E nem parece que já é a décima quinta vez que eu estou tentando gravar esse vídeo. Então, vamos lá. Paty, eu e outros alunos a gente percebeu que você estava um pouco desanimada, um pouco triste esses dias. Aí a gente ficou pensando o que a gente poderia fazer para poder tentar te alegrar. E a gente chegou com a conclusão desse vídeo que você está vendo aqui agora. E muitos alunos tiveram muitas ideias, sabe? Teve gente que fez TikTok, escreveu poesias e vídeos também como esse que eu estou fazendo aqui para você. Então, Paty, esses dias eu estava olhando essa foto aqui. Dá para ver? Que a gente tirou no quarto trimestre do oitavo ano B. E eu comecei a lembrar de todos os momentos que a gente passou junto, todos os momentos que você me proporcionou e para todos os outros alunos. E se eu pudesse, eu queria poder pegar e fazer um videozinho, sabe? De todas as lembranças e memórias que eu tenho com você. Da vez que a gente trocou os tênis, né? E você saiu pulando, saltitando com o meu star. E quando eu toquei, você cantou no sarau. Foi uma coisa muito legal que a gente fez. Das vezes que eu saía no treino e ia na sua sala de portubá, claramente, né? E das vezes que... Eu lembro até uma vez, assim, que eu estava com duas peras. E você pegou minha pera. Eu fiquei muito brava que você tinha pegado minha pera. Mas aí eu falei, tá bom, eu pego outra pera. Mas então, Paty, essa surpresa aqui é para você não esquecer que a gente está aqui por você também. Que mesmo nessa distância, a gente ama muito você. E a gente não vê a hora, tipo, de essa pandemia toda acabar para a gente poder voltar para a escola. E vai ter muita lição, porque... Vai ter muita lição, porque, né? A gente está tendo aula online e depois para poder conseguir fazer tudo presencialmente vai demorar um pouquinho, né? Mas eu não vejo a hora de poder acabar essa pandemia, para poder te dar um abraço. E para que a gente, né? Consiga terminar o ano letivo também. Eu realmente espero que a pandemia acabe antes do ano acabar. E, Paty, eu realmente espero que você goste. Porque a gente está tentando fazer isso alguns dias já. E... Está saindo agora porque deu certo. E você está assistindo, né? E eu queria te falar mais uma vez que eu te amo muito. E que a gente não vê a hora de tudo isso acabar para poder te dar um abraço. E é isso. Oi, professora Paty. Tudo bem com você? Bom, a gente percebeu que essa semana que passou você não estava muito bem. Você estava um pouco chateada. E a gente percebeu isso pelo seu jeito que você tratou, sabe? Que você conduziu a semana. E a gente tentou achar um jeito de a gente alegrar a semana que vai entrar, né? Para a semana que vai entrar não ser igual à passada. E a gente pensou em quê? A gente foi fazer um compilado de vídeos onde a gente ia falar para você várias coisas que aconteceram para você lembrar o quão importante você é. Bom, a minha história, entre tantas que a gente já passou, aliás, desde 2015 na prefeitura, né? Desde o quarto ano, é uma que aconteceu ano passado. No final do ano, no dia 28 de novembro, aconteceu um incidente na minha sala que, assim, você foi essencial para ele ser resolvido, eu acho. E no dia que isso daí aconteceu, eu passei correndo pela sua sala, chorando. E você foi atrás, sem saber o que era, mas você foi atrás para me ajudar. Aí eu falei, não professora, não precisa. Mas dentro você continuou persistindo, falando assim, não, eu vou te ajudar a tudo. Achei que resolveu o problema. Graças a você também, você foi essencial para isso acontecer. E, às vezes, pequenos gestos que você e várias pessoas fazem, são essenciais na vida de alguém. Pequenas coisas, pequenos momentos que nós passamos, são gratificantes. E esse não foi diferente. Você me ajudar, foi fenomenal. Você não precisava me ajudar, mas você me ajudou. Isso mostra o quão importante você é e o quão você se importa com o próximo. Eu vim aqui nesse vídeo e me agradeci ao que você fez. Achei que, assim, você foi fenomenal. E muito, muito, muito obrigado por tudo isso, tá bom? O que você está fazendo agora, nesse momento de isolamento social. Mediante a Covid-19 e várias outras coisas que também acontecem, que a gente sabe que acontecem. Você está sendo fenomenal. Muita gente, às vezes, não pode perceber o quão está sendo importante o trabalho que você está fazendo. Você e os outros vários professores da Prefeitura que estão fazendo isso. Então, eu deixo aqui o meu agradecimento a você. Lembrando que você é espectacular. Você é fenomenal. Você é uma chave que a gente precisa. Você ajuda a gente em várias coisas. E é isso. Vim aqui agradecer a você por isso. E deixar o meu mais singelo obrigado a você. Pelo nome de todos os alunos da Prefeitura. Tudo no ano B. Fontenelle e etc. Muito obrigado mesmo. Beijo. Oi, 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 oi. Nossa, minha boca está recicada. Quanta gente falando, meu Deus do céu. Mas, focando no assunto do que eu vim para falar mesmo. Vim falar desse ser maravilhoso. Olha aqui. Para quem não conhece, ela é professora de português nessa escola. Ou seja, a minha escola. Estamos aqui para alegrar os seus dias tristes. Momentos bons e ruins todos nós temos. Mas o momento bom que eu tive com a professora Pathy foi quando eu recebi a notícia que eu ia sair da escola. Mas, tipo assim, era uma notícia falsa. Então, ocorreu tudo bem. Aí eu mandei um recadinho para ela, de adeus para ela no meu caderno. E ela respondeu. Parece bobo, eu sei. Mas foi muito importante para mim. E eu tenho essa carta até hoje. Estoura por você. Oi, Pathy. Eu queria dizer que eu te amo muito. E que você é uma das professoras mais especiais e importantes para mim. E que eu admiro muito o seu trabalho, a sua força e sua determinação de fazer as coisas que você mais ama. E eu admiro muito você pela sua simplicidade e humildade. E pelo seu humor. Muito obrigada por tudo que você já fez por mim. Muito obrigada por todas as correções que você me deu. Eu te amo muito. Oi, Pathy. Então, eu tinha que escolher um momento do mínimo que eu tive com você. que ficou gravado na minha memória. E eu escolhi três momentos que eu tive com você. Porque de todos, eu fiz esses três. Aí eu fui escolher entre esses três e eu não consegui. Então, eu resolvi colocar os três aqui. Primeiro, foi logo assim que eu cheguei no quinto ano. Que eu virei sua monitora. E foi um dia que eu tava tudo dando errado. Eu não lembro porquê, mas tava tudo dando errado. E do mal, assim, magicamente. Falar de Deus, você fez com que tudo dê certo. E foi incrível aquilo. Você fez com que tudo dê certo. Que o que tava dando errado. Tipo, simplesmente parasse. Com uma magia, assim, que eu não tenho até hoje. O segundo momento foi também na monitoria. Eu lembro que nessa época, você tinha um potinho. Que era desse tamanho, assim, mais ou menos. E dentro dele tinha umas capuzãozinhas. Que parecia um remedinho. Só que ela tinha um rostinho. Felizinho, né? Assim. E dentro dela tinha um papelzinho. E aí eu e algumas outras monitoras suas. A gente gostava de escrever recado. Dentro daqueles negocinhos. E colocar de novo no mesmo pote. E, tipo, era muito legal. Ver você abrindo aquilo. E você doida pra achar o recado. E você não achava. Porque era, tipo, um potinho cheio, assim, de coisinha. E era muito difícil de achar. Era muito legal. E o terceiro momento foi... Quando a gente tava no oitavo ano. E era festa junina. Era dança do bambu. A hora que eu sofri. E você simplesmente veio e me ajudou. Tipo, não deixou eu parar. Por mais que eu estivesse cansada. Suada. Com o pé doendo. Com o braço doendo. Você não deixou eu parar. O que eu te agradeço muito. Porque, no final das contas, eu paguei mico. Mas foi um mico muito divertido. E foi um momento que ficou muito na minha cabeça. Então, eu quero que você fique bem. E eu falei tudo isso pra te lembrar que eu te amo muito. E que eu quero você bem. E que essa sua alegria, esse seu carinho, esse seu carisma, que ele seja eterno enquanto dure. E eu quero também que você saiba que você me ensinou, né? Não só o que tava no livro didático. O que eu tenho que aprender como matéria. Mas você me ensinou que a gente tem que viver o hoje. E que a gente não pode viver na sombra do talvez. Porque aqui, a gente só vive uma vez. Então, é isso. Espero que você goste desse vídeo que estamos fazendo. E eu espero que você fique bem. E eu tô com saudade. Muita saudade. E te amo, Pronto. Beijo. Foi? Foi, Paz. Olhe bem no fundo dos meus olhos E sinta a emoção que nascerá Quando você me olhar O universo conspira a nosso favor A consequência do destino é o amor Pra sempre Vou te amar Mas talvez Você não entenda Essa coisa te fazer o mundo Acreditar E meu amor Não será passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Mas talvez você não entenda Essa coisa de fazer o mundo acreditar Que meu amor não será passageiro Chamarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar 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 Obrigado.